A CIDADE NO BRASIL A Méssia, a Ceará, a Mãe, a Primavera Estamos aqui atendendo ao convite de Oceano Vieira de Mello para falarmos a respeito de um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão Esse livro veio a lume no dia 8 de julho de 1941 Portanto, vamos falar um pouco desse livro já que é um livro denso, cheio de histórias com a ajuda do Projeto Imagem um projeto que visa relatar essa história com algumas imagens feitas por desenhistas profissionais Esse trabalho foi realizado pelo desenhista Mozart Couto que é da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais Essa história começa no ano de 1934 e ela ocorre na Grécia, em Corinto uma cidade que era um porto comercial bastante intenso e, portanto, muito frequentado por povos de todas as regiões É claro que essa região estava sob domínio romano o grande império romano que se expandia a essa época E, portanto, depois de uma revolta de escravos Corinto recebeu muitos militares romanos para aplacar a revolta É nesse contexto que vamos chamar o primeiro personagem da nossa história, que é Juquedete Juquedete ia ao mercado pela manhã atravessou um comando romano e, por cumprimentá-los apanhou por causa disso porque fez um cumprimento e ele, como escravo dos romanos não deveria ter feito nenhuma referência Bem, foi até o mercado voltou pelo outro lado para não sofrer a mesma represália caso eles estivessem por lá e encontrou um segundo grupo de soldados e também apanhou desta vez porque não cumprimentou os dominadores romanos Juquedete tinha dois filhos Abigail e Gisiel ambos jovens, já maduros quando ele chega a casa encontra a filha que o esperava já fazia algum tempo e porque demorara e aparece sangrando na barba a filha se preocupa com ele e saber o que tinha acontecido e ele disse vamos esperar o seu irmão que assim eu conto a história uma vez só e foi o que aconteceu quando Gisiel chega Abigail já tinha providenciado alguns panos água aromatizada para limpar a barba do pai então ele começa a contar o que aconteceu e estava furioso da vida porque afinal de contas eles eram donos daquelas terras viviam ali e sob o domínio romano tinham perdido a liberdade de ir e vir com tranquilidade e decide fazer uma coisa diz que no dia seguinte iria reivindicar uma punição para os soldados junto ao governador em Corinto Licínio Minúcio ao contrário do que os filhos lhe disseram para não ir para não deixar que a coisa ficasse até pior ele não atendeu o pedido dos filhos e voltou a cidade no dia seguinte com o propósito de falar com Licínio Licínio recebe ouve a sua história e ele que já tinha subtraído parte das terras de Joquedé ouviu a história calmamente Joquedé acabou reclamando daquela confusão do dia anterior e depois Licínio decide subtrair o restante das terras de Joquedé e ainda lhe dá três dias apenas para fazer a sua saída do pouco de terra que lhe restava como Joquedé reclamou acabou levando dez bastonadas na perna saiu sem sangrar porque Licínio estava atendendo muita gente caso ele saísse da entrevista particular sangrando ele ficaria em mal estado então esse cuidado foi tomado pelo governador e Joquedé voltou então a casa só que quando passava pelas terras que Licínio lhe havia subtraído teve uma ideia não muito boa ele conhecia bem aquele terreno e conhecia também um paiol onde se guardava palhas e resolveu dar uma vingadinha naquela atitude de Licínio botou fogo e saiu imaginando que não tivesse sido visto de fato quando chega em casa a filha está preocupada porque ele também demorara ele não conta nada mas dava para ver da janela do desenho a gente viu para o desenhista fazer isso pegou fogo ali por perto quando Gisele chega ele chega todo chamuscado perguntam a ele o que aconteceu ele disse que algum maluco deve ter colocado fogo no paiol das terras do Licínio pegou fogo dois criavos se feriram um está em situação difícil entre a vida e a morte e ele mesmo se pergunta quem teria sido essa pessoa que inadvertidamente botou fogo porque essa pessoa foi vista e Joquedebe acaba dizendo que foi ele e assim as coisas vão se complicar muito para a família de Joquedebe e eles são presos na prisão a preocupação de Gisele é com a irmã porque certamente o pai será punido ele talvez esteja envolvido com isso também apesar de ter ajudado no combate ao fogo e seria da irmã caso acontecesse alguma coisa a eles depois de acomodarem o pai no chão com alguns panos eles passam a noite praticamente em claro enquanto o pai dorme refletindo nas angústias do dia seguinte de fato o dia seguinte chegou e ambos foram conduzidos a um pequeno tribunal em que não tinha o direito a advogado de defesa quando o julgamento começa Gisele decide intervir em nome do pai dizendo que foi ele que ia tirar a fogo é claro que ninguém aceitou aquela tese porque ele mesmo fora disto ajudando a apagar o fogo mas já que se ofereceu então em vez de soltar o pai prendeu também Gisele ao poste para também receber as chicotadas o flagício ia a meio do caminho quando chegam notícias de que aquele escravo que era um preferido de Licínio Munício acaba morrendo pelas queimaduras que sofrera então imediatamente com muita raiva Licínio pede para dobrar o flagício o carrasco bastante animado com a hora extra que ia receber acaba na primeira das chicotadas adicionais lanhando a jugular do velho Joquedebe e Joquedebe então começa a sangrar muito forte como nessa hora a filha estivesse orando rezando com o salmo ela é retirada do ambiente para não ver aquela situação do pai um soldado recebe ordens para levá-la para fora daquele calabouço e o soldado a libera dizendo que eles me pediram para trazer você até aqui então se eu fosse você saia daqui e fugia para nunca mais voltar porque certamente essa história não vai acabar bem foi assim que Abigail saiu daquela região e se dirigiu ao porto de Sencreia lá ela conhecia Ruth e Zacarias eles haviam perdido um filho também assassinado pelos humanos e pretendiam deixar a região e depois de ouvir a história difícil da qual ela não sabia afinal não sabia se o pai tinha morrido o que tinha acontecido com o irmão ela aceita ficar com Ruth e Zacarias que a adotam praticamente como filha e vão se mudar daquela região difícil enquanto isso voltemos à prisão onde Joquebrede acabou realmente morrendo porque não havia como suturar veias naquela época ainda mais uma de calibre como a maior veia que nós temos no organismo mas Gesiel acabou permanecendo vivo mas Gesiel recebeu a pena de ir para o reino escravo trabalhar nas galéias romanas como remador e assim foi feito nesta cena nós vemos o jovem Gesiel forte trabalhando duro nas remadas para deslocar os navios da época ao som do ritmo do tambor que está ao fundo nessa viagem de navio nessa primeira viagem aconteceu que havia um passageiro ilustre no navio um tribuna romana de nome Sérgio Paulo que estava a serviço do império naturalmente ele ficou na melhor acomodação do navio mas durante a viagem Sérgio Paulo tem um problema ele pega peste no navio e naquela época não havia médicos a bordo com facilidade apesar da medicina já existir ela era muito empírica trabalhava mais com ervas e poções unguentos sem nenhum recurso de anestésico enfim o fato é que Sérgio Paulo acabou pegando a peste e como era um tribuno não foi jogado de imediato mar afora então era preciso que alguém cuidasse dele alguém que fosse ao mesmo tempo escravo que tivesse um mínimo de educação e que pudesse ficar cuidando do tribuno sem lhe fazer mal e foi o que aconteceu nós vemos na imagem aqui Gisele usando os recursos que aprendeu com a irmã e com a mãe trabalhando para diminuir a febre de Sérgio Paulo com esses panos em água fresca para minorar a febre mal sabia ele também que tinha recursos fluídicos para fazer isso o fato é que Sérgio Paulo acabou melhorando e se livrando da peste o que provocou um outro problema porque quem ficou com a peste foi exatamente Gisiel só que como Gisiel era escravo o comandante não teve dúvida ele seria jogado ao mar para preservar a vida de todos que estavam a bordo como normalmente se fazia só que o tribuno vendo a educação a delicadeza e os conhecimentos que Gisiel tinha ele propôs ao comandante que ele mesmo faria o seguinte desceria um escalé porque não havia porto na região onde o navio estava para levar Gisiel até a praia não havia nenhum outro compromisso depois disso porque Sérgio e Paulo teria que voltar ao navio mas pelo menos deixava Gisiel vivo e se acontecesse alguma coisa boa e ele melhorasse quem sabe ele sobreviveria e de fato Gisiel é deixado a praia praticamente semi-morto sem recurso nenhum sem nenhuma cooperação médica ficou ali enquanto o escalé que o próprio Sérgio Paulo levou Gisiel voltava ao barco ao navio deixando-o na praia e enquanto já no fim da madrugada no início da manhã o barco se deslocava alguém puxou a bolsa de Gisiel era um ladrão estava interessado em roubar o pouco que ele tinha na realidade Sérgio Paulo havia deixado uma certa quantia em dinheiro caso ele sobrevivesse o que não adiantou nada porque o ladrão simplesmente ficou com tudo mas Gisiel pediu uma coisa ele pediu que levasse a algum lugar estava febril sem forças e o ladrão agradeceu o dinheiro que ele roubou levou até a um cristão que ele conhecia que tinha o nome de Efraim e disse que ele encontrou o sujeito na praia estava quase morrendo ele sabia que Efraim daria um jeito em Gisiel e de fato isso acontece Gisiel é acomodado numa carroça e Efraim o leva até a casa do caminho a casa erguida pelos apóstolos depois da morte de Jesus para receber todos os sofridos os doentes aqueles repudiados pelas famílias porque naquela época quem tinha doença incurável por exemplo como a lepra era simplesmente expulso de casa ninguém recebia ficava ao léu e assim a casa do caminho recolhia todos esses humildes que não tinham recursos para sobreviver e também os doentes de toda sorte na frente da casa do caminho Efraim para e logo aparecem Pedro que dirigia os trabalhos e Tiago que vão ao encontro de Efraim Efraim retira Gisiel da carroça e Tiago já vai dizendo que não tem leitos mais eles tem que ir embora não há como acomodar novas pessoas na instituição mas Pedro pergunta a Tiago o que Jesus faria se estivesse na situação deles recebendo um doente precisando de ajuda e dispensando-os sem lhe dar nenhum atendimento então Tiago foi obrigado a aceitar e Gisiel acaba adentrando na casa do caminho lá ele é tratado e melhora seguidamente no dia que estava mais febril ele falava coisas que não tinham muito nexo mas Pedro que o visitava vez ou outra percebia que ele tinha ideias do Velho Testamento tinha muita cultura religiosa e quando em Gisiel melhora pergunta a Pedro afinal de contas quem era o tal Messias que tanto se esperava na Judéia quais eram as notícias fazia tempo que ele não estava a par disso porque vivia na Grécia e o navio esqueci de dizer o navio passou na costa da Palestina e foi onde Sérgio Paulo o deixou então de certa forma ele voltou ao seu berço natal na região da Palestina e queria saber afinal de contas do tal Messias Pedro então informa que o Messias já tinha vindo e já tinha partido e entrega a Gisiel os textos de Mateus que já estavam prontos nesta época enquanto os outros evangelistas João evangelista Marcos e Lucas vão escrever mais tarde sobre a vida de Jesus Mateus o cobrador de impostos tinha cultura sabia escrever e foi anotando as lições de Jesus tanto o texto que Gisiel recebeu era evangelho e ele consumiu aquelas páginas do texto de Mateus compreendendo bem o propósito de Jesus de erguer o reino dos céus no coração dos homens logo que ele Sara Gisiel recebe Pedro para conversarem a respeito da história dele contou aquela história do navio o tribuno ficou doente melhorou com a ajuda dele ele pegou a peste e o tribuno o salvou deixando-o na praia na costa da palestina e Sérgio Paulo pediu a Gisiel caso sobrevivesse que ele mudasse de nome porque os registros de bordo iriam falar da sua morte e seria muito difícil caso o nome dele aparecesse depois vivo então Pedro sugere o nome cristão de Estevão para Gisiel Gisiel então assume como Estevão os trabalhos de auxílio aos necessitados na casa do caminho e como sabia falar muito bem argumentava muito bem e já conhecendo o evangelho de Jesus assumiu também as palestras semanais feitas na casa do caminho para todos aqueles que queriam ouvir as lições de Jesus agora vamos dar um salto no tempo um ano depois estamos no ano 35 um certo Saulo de Tarso que era candidato ao posto máximo do Sinédrio foi visitar o amigo Sadoc para conversar um pouco e comer alguma coisa Sadoc começa então a conversar com Saulo a respeito de um tio que fora cego e curado voltou a enxergar por mais estranho que isso possa parecer naquela época e quando Saulo pergunta mas como é que foi isso ele diz olha tal Estevão então Estevão não só está ajudando os necessitados como também fazendo palestras mas está curando os necessitados e Estevão deve ter características mediúnicas de cura para fazer isso tanto que o tio de Sadoc que voltou a enxergar Saulo quis ouvir mais a respeito dessa nova seita que andava por ali e que tinham muitos seguidores depois da conversa com Sadoc Saulo de Tarso vai então namorar estava noivo de uma jovem que morava com Ruth e Zacarias exatamente o casal que havia acolhido Abigail portanto Saulo de Tarso noivava nada mais nada menos do que a irmã de Gesiel agora Estevão eles fazem planos para o casamento em breve ele iria buscá-la para apresentar a noiva a sua família em Jerusalém e portanto estava nos preparativos finais do casamento nessa conversa que Saulo teve com Abigail Abigail estava mais tristói Saulo percebe e pergunta a ela o que aconteceu ela disse que pensava muito no irmão o pai já deveria estar morto porque foi ferido mortalmente mas do irmão ela não tinha informação nenhuma estaria morto ou estaria vivo Saulo se incomoda com um pouco de ciúme mas ela fala ele é meu irmão eu preciso saber dele peço a sua ajuda você tem muita influência em Jerusalém quem sabe você tem notícias de Gesiel então Saulo promete a noiva que caso soubesse da existência de um tal Gesiel a comunicaria imediatamente muito bem mas na conversa com Sadoc ficou marcado um encontro dos dois na casa do caminho para conferirem de perto afinal de contas o que que esses cristãos estavam fazendo no fim de tarde os dois amigos foram à casa do caminho Saulo se impressionou com a massa compacta de pobres e doentes a casa não era grande muita gente naquela instituição Tiago Pedro e João reconheceram a presença do jovem doutor da lei e ficaram preocupados porque o judaísmo era a religião dominante dos hebreus dos judeus se portanto havia ali algum risco o que ele estaria fazendo tanto Sadoc quanto Saulo de Tars foram colocados na primeira fila aguardando a chegada do expositor da noite que era exatamente Estevão e quando Estevão chega lê um trecho do evangelho de Jesus e começa a comentar dizendo que Moisés era a porta mas Jesus era a chave para entender Deus e Saulo foi observando a diferença entre a lei mosaica e o evangelho e não gostou nadinha do que estava ouvindo percebeu ali um certo perigo para o judaísmo e abre uma discussão muito forte muito acalorada com Estevão Estevão não retruca na mesma moeda aceita as ponderações de Saulo de Taço mas diz que Jesus o ensinou a não discutir pediu desculpas e retirou-se humildemente Estevão ao sair deixa Saulo esbravejando e prometendo retaliação ao voltar ao Sinédrio Saulo de Taço comunica aos demais sacerdotes aos demais colaboradores do Sinédrio o que ouviu e alertou para o perigo da seita nascente que poderia comprometer muito o judaísmo e pede que alguém faça uma denúncia pública como vasfemo e galoneador para Estevão de modo que essa notícia cai como uma bomba na casa do Carminho e Estevão decide ir só ao Sinédrio para não comprometer os serviços da casa corajoso no dia fixado marcado pelo Sinédrio para sua entrevista o recinto está cheio e acontece então o primeiro embate entre os sacerdotes e Estevão quando Saulo inicia a inquirição de Estevão ele dá uma tremida quando ouve de Estevão que ele era da tribo de Issacar a mesma tribo de Abigai muito estranho isso pensa Saulo de Taço depois Estevão confirma que Jesus é o Messias vários profetas da antiguidade faziam referência a esse Messias e ele Jesus era o Messias a argumentação foi lógica ponderada mas Saulo se irrita e pede condenação a morte de Estevão ele exige inclusive que isso seja feito imediato mas Gamaliel intervém pede a apuração dos fatos serenando o ambiente é preciso apurar para ver se realmente eles têm ideias dominadoras Saulo acaba concordando mas pede que Estevão seja preso até terminar a apuração dos fatos para que ele não contamine com a sua palavra fluente e esclarecedora outras pessoas com a prisão de Estevão a notícia repercute muito na casa do Carmo o receio dos apóstolos nas empresárias que podem existir pode acontecer se justifica então Pedro sabendo da simpatia de Gamaliel sobre Estevão que o livrou da morte convida Gamaliel para conhecer a casa do campo e de fato Gamaliel atende ao convite de Pedro e vai até lá logo ao chegar ele se impressiona e ele faz uma conta que até então não havia sido feita o judaísmo esqueceu dos pobres e dos doentes os necessitados de modo geral não eram levados em conta muito ao contrário do que faziam os cristãos que recebiam todos os necessitados possíveis é claro e a casa não era grande lá na casa do Carmo mas o espanto maior de Gamaliel veio quando ele encontrou um antigo amigo acamado com o lepra ali naquela instituição ele se aproxima e ouve a história do Samônio que era seu amigo Samônio era muito rico acabou pegando a lepra e os filhos ficaram com a fortuna dele e simplesmente expulsaram o pai porque naquela época não conhecendo a doença e como a doença era degenerativa não havia cura então Samônio é levado até a casa do Caminho e lá fica sob os cuidados de Pedro e dos demões apóstolos que lá trabalhavam quando Gamaliel ouve isso ele fica impressionado puxa vida um amigo que é expulso pela família por causa da anseníase está aqui recebendo o apoio o carinho até que a morte chegue ao terminar a visita Pedro entrega a Gamaliel os textos de Mateus para que ele conhecesse um pouco do evangelho e essa entrega será muito importante mais à frente nessa história então Saulo fica furioso quando soube da ida de Gamaliel até a casa do Caminho ele não gostou nada do que Gamaliel fez queria realmente prender os apóstolos e terminar com a casa do Caminho imaginando que Pedro por exemplo fosse o líder do movimento e era Pedro era o esteio do cristianismo primitivo logo depois da morte de Jesus ele assume a direção dos trabalhos na casa do Caminho e assim Saulo procura apoio nas autoridades judaicas e romanas da época para iniciar perseguições ele Saulo de Tarso odiava Jesus por suas ideias e Estevão também e era preciso exterminar as ideias do tal profeta Galileu assim a casa do Caminho invadida Pedro João e Felipe trabalhavam lá são presos só não é preso Tiago porque Tiago foi visto momentos antes fazendo a reverência junto dos textos de Moisés e Saulo de Tarso entendeu que Tiago ainda guardava os conceitos do judaísmo portanto deixou lá o que foi muito importante para a continuidade dos serviços que a casa do Caminho prestava e naturalmente a situação ficaria precária sem a ajuda dos outros companheiros presos também então fica determinado um dia para o julgamento de Pedro João João Felipe e Estevão durante o julgamento os pobres foram impedidos de entrar provocando uma grande algazarra do lado de fora por quê? porque eles estavam prendendo quem os ajudava familiares daqueles que estavam internados na casa do Caminho foram reclamar da soltura dos apóstolos e de Estevão queriam a libertação deles mas a intenção de Saulo era decretar a morte dos quatro então vocês veem na imagem ao fundo Gamaliel grande negociador conversa com Saulo de Tasso Gamaliel que era o líder máximo e que ia ser substituído por Saulo de Tasso e tinham afeição um pelo outro eles chegaram a uma conclusão Estevão não escaparia da morte seria condenado ao pedrejamento Pedro e Felipe poderiam ficar porque não tinham o domínio da palavra que pudesse captar novos seguidores mas João seria deportado mas Estevão o mais perigoso deles porque sabia usar muito bem as palavras seria mortopedradas ficou tão gravado o veredicto na acervaia na noite seguinte ao julgamento Saulo visita novamente Abigail a noiva era um bálsamo para o seu coração corrigia ali os impulsos aparava as arestas do caráter rude violento impulsivo do doutor da lei e comenta junto a Zacarias e Ruth na refeição que fizeram comenta de ter alcançado uma importante conquista antes antes um pouco de assumir a direção do cinébrio a morte de Estevão Abigail pergunta então ao noivo se não havia uma outra medida que não fosse a morte e Saulo se irrita com isso porque diz que libertou três mas Estevão não podia escapar e ainda fez um pedido a ela que ela chegasse a Jerusalém para a cerimônia depois da cerimônia de apedrejamento de Estevão ele alivaria a casa de sua família para apresentar os pais Abigail não gostou e disse olha eu tive um sofrimento vendo meu pai e meu irmão sendo torturados não sei o que aconteceu com eles papai talvez esteja morto mas eu não quero ver mais sangue mas como isso era muito importante sua carreira de doutor da lei Saulo fez questão então você vai aparecer pelo menos quando estiver terminando você chega eu lhe informo quando o apedrejamento estiver terminado e você entra para eu apresentar você aos demais sacerdotes do cenário e ela coitada é obrigada a concordar com o futuro marido na véspera da cerimônia de apedrejamento é recebida por Dalila e irmã de Saulo conquistas familiares e amigos de Saulo pela sua simpatia pela sua delicadeza no dia seguinte Saulo vai ao cinédrio para a cerimônia de apedrejamento de Estêvão é importante dizer que os executores representavam diversas sinagogas da cidade e ninguém do povo foi autorizado a entrar exatamente porque eles não queriam morte de Estêvão apenas os sacerdotes assim queriam portanto receberam uma quantidade de pedras ali para fazer o flagício e o flagício então teve início com a presença de Saulo e os demais com as pedras sendo alteradas as primeiras feridas marcaram o corpo de Estêvão o sangue começou a brotar no corpo ele sentiu o suor misturar-se ao sangue e de repente percebeu uma estrada de luz que se abria à sua frente na qualidade de médium ele percebia essa luminosidade intensa e um homem se apresenta à frente de Estêvão pelas descrições que Pedro fez de Jesus só poderia ser ele aparecer depois da morte nenhum profeta havia feito isso antes então Jesus deveria ser mesmo o Messias enviado à terra emberecido com a visão Estêvão disse em voz alta é Jesus ressuscitado é Jesus nesse instante Abigail chega e reconhece a voz do irmão e pede a Saulo que interrompa o flagelo Saulo não estava entendendo o que estava acontecendo ele diz mas é ele Gisiel ele é meu irmão vocês estão apedrejando meu irmão Saulo não entendeu nada ele não chama Gisiel ele chama Estêvão mas como Estêvão estivesse muito abalado o apedrejamento já quase sem vida muito ao quebrado ele realmente pediu para que o flageste fosse suspenso e que o jovem fosse levado quase à morte a uma sala reservada e lá ficaram apenas os três Saulo Abigail e Estêvão Abigail abraça o irmão com termos e pergunta a ele por que que chamam você de Estêvão e esse tal Jesus quem é ele explica rapidamente da troca de nome que teve que fazer e diz que Jesus era o Messias mas por que que Jesus permitiu o suplício o seu suplício disse o irmão a ela se você conhecesse Jesus você não diria isso mas a preocupação de Estêvão Gisiel era outra se ele morresse com quem Abigail ficaria foi quando ela olha para São Luritas referindo-se a ele como noivo e aí acontece uma coisa maravilhosa ao invés dele reclamar do próprio Algos ele disse pois então você está em boas mãos porque se ele é tão seguidor dos textos mosaicos o que que ele não faria caso semisse Jesus e acaba então morrendo nos braços de Abigail com a morte de Estêvão Abigail volta à casa de Saulo e Saulo comemora com os amigos a sua vitória no Sinérico mas quando Saulo volta à sua casa é informado por Dalila sua irmã que Abigail está com febre muito alta ele então a coloca numa carroate e a leva até a casa de Ruth e Zacarias sem falar com ninguém nem com a ex-noite oito meses se passam sobre a morte de Estêvão e aí bateu aquela saudade da noite resolveu rever a ex-noite e quem sabe reconquistar o seu afeto e reorganizar os projetos interrompidos do casamento volta até a casa de Ruth e Zacarias e conversa com Zacarias que se surpreende com a presença de Saulo Saulo pergunta então por Abigail Zacarias se entristece porque desde que voltara de Jerusalém Abigail apresentava uma grande tristeza via chorando pelos cantos mas nunca nunca disse nada do que aconteceu não falou do que viu e de que presenciou a morte do próprio irmão há quatro meses acabou desenvolvendo uma doença com monar e não tinha esperança de cura até que um certo Ananias um homem idoso já e que era cristão falou com ela a respeito de um carpinteiro um carpinteiro de Nazaré e contou sua história e nunca mais Abigail chorou mas a doença progredia Saulo insistiu com Zacarias para vê-la e admoestou Zacarias por ter permitido Abigail ter encontrado ou ter contato com a doutrina dos galileus mas Zacarias revidou você some daqui não dá satisfação a ninguém e agora vem reclamar da única consolação que ela teve durante esse tempo todo Saulo insiste em ver Abigail apesar da preocupação de Zacarias ele foi até o quarto ela estava reclinada no leio abatida mas com uma serenidade espiritual muito grande e isso espanta Saulo de Tarso ela o recebia com alegria trocaram afetuosas saudações Saulo disse-lhe que a dedicara do seu orgulho de homem público devia perguntar se ela o havia perdoado se o havia esquecido e Abigail respondeu que não precisava perdoá-lo não se sentir ofendida e aquela humildade de Abigail penetrou o coração de Sal então ele pede que eles retomem os planos para a vida em comum ela sorriu triste e disse que também era o sonho dela mas que infelizmente não poderia realizar isso na terra porque Jesus a esperava naquilo espiritual aí ele se irrita mais uma vez com esse tal de Jesus pediu até para ela não falar dele quando estivesse conversando conversaram então amenidades mas cansada não teve condições de continuar falando e Saulo volta a Jerusalém desalentado horas depois recebe um chamado urgente alguém informa que Abigail passa muito mal ele corre novamente até a casa de Ruth e Zacarias e quando ele entra no quarto ela disse a ele ontem depois que você foi embora eu senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz era Gesiel e ele me disse que ainda hoje eu seria levado a vida espiritual e me esclareceu que Jesus o ama Saulo e que tem grandes esperanças em você e Gesiel está aqui agora novamente veio buscar-me Saulo instintivamente compreende que havia chegado ao momento fatal e Ivão chamou pela jovem cobrindo suas mãos de beijos que fechou os olhos seguindo o irmão que a vinha buscar de volta a Jerusalém sabendo que Ananias era o responsável pela conversão da noiva ao cristianismo Saulo de Tasso resolveu persegui-lo matá-lo até pediu informações sabia que ele estava em Damasco e solicitou ao Sinédrio autorização para ir até Damasco lá com plenos poderes poderia prendê-lo e se necessário até matar pessoas que se dissessem seguidores do profeta Nazaré e assim ele parte numa caravana com três companheiros e algum recurso para a viagem no deserto que seria preciso atravessar no caminho de Damasco na viagem Saulo pergunta a si mesmo depois de anos ligados ao judaísmo ele não entendia a coragem com que Estevão enfrentou o artilho Estevão não reclamou e nem soltou um grito de dor em nenhum momento sofreu o flagício até o final e a coragem de Abigail também lhe incomodava porque enfrentou a morte sem medo nenhum qual a razão disso qual é a explicação se todos têm medo da morte ele conjecturava a respeito quando em dado momento da viagem sentiu-se envolvido por luzes diferentes uma tonalidade solar que ele não conhecia sentiu uma vertigem acabou caindo do canelo e os companheiros apiaram preocupados com o que podia estar acontecendo porque eles não estavam vendo absolutamente nada no meio daquela luminosidade intensa ele vê alguém surgir e houve uma pergunta Saulo Saulo por que me persegues? ele não conhecia aquela pessoa e pergunte então quem sois? e a resposta eu sou Jesus num átimo de segundo Saulo reflete nenhum profeta hebraico voltara depois de morro nenhum deles e não foram poucos os profetas então esse Jesus ele é o Messias aí entendeu a coragem de Estevão a coragem de Abigail e os propostos de Ananias de falar de Jesus à noiva então aquele era o profeta e pergunta então a Jesus Senhor que queres que eu faça que estejamos sintonizados com os indiais de Jesus para sempre muito obrigado Estêvão Abigail Jesus a outra espera a Méssia se aral a Mãe ou a Primavera 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 Obrigado.